Essa delícia aí, você agora vai aprender na nossa Arte Cozinha Coelho de Nis com a Cacilda do restaurante Alphaville de Goiães como se faz um delicioso pastel de angu, é pra você aprender A nossa Arte Cozinha Coelho de Nis de hoje visitando a cidade de Goiães Linda cidade do leste mineiro E aqui em Goiães, nós estamos no restaurante Alphaville, tradicional, com uma cozinha maravilhosa, uma comida recomendada por todos Estamos sendo recebidos pela Cacilda e o seu marido Adolfo, que já estão há cerca de 15 anos frente a esse restaurante, não é isso Cacilda? A gente, 15 anos que a gente funciona aqui com o self-service, o nosso lema é self-service com qualidade Agregamos a ele pratos à la carte, pizzas, sanduíches, tiragostos, churrasco E as auxiliares sempre com muita atenção e carinho também, né? É verdade, a gente veio trabalhar aqui, eu vim trabalhar aqui e agregar valores ao meu marido E antes você trabalhava em um banco, é verdade? É verdade, trabalhei cerca de muitos anos numa entidade e de repente mudei de ramo Mas eu acho que valeu a pena porque viemos para dar um prestígio à casa, para estar presente na gastronomia de Goiães Agora querida, conta pra nós qual é o prato que você vai ensinar para os nossos telespectadores do programa Arte Opinião Hoje nós iremos fazer um pastel de angu, é muito fácil, os ingredientes são simples E é aquela culinária bem mineira mesmo, para a gente sentir em casa, né? Ao fim das sextas-feiras, no Happy Hour, quando estiver realmente festejando com os amigos, né? Eu vou contar um segredo para você Cacilda e para vocês também Eu amo pastel de angu e já tentei fazer e não consegui Já até me explicaram como é que faz, eu não consegui Então eu acho que com você eu vou aprender, será? Que bom, e nós estamos aqui para ensinar e partilhar as delícias do restaurante Alphaville Aqui em Goiães Agora conta pra nós quais são os ingredientes Um litro de água Meio quilo de fubá de munho d'água peneirado Duas colheres de sopa de óleo Uma colher de chá de sal Uma pitada de bicarbonato Meio copo americano de polvilho azedo peneirado Um ovo inteiro O recheio pode ser de carne, de queijo E para enrolar nós iremos usar um pouquinho de óleo Bom Cacilda, só uma pergunta É fubá de munho d'água Eu acho que a minha receita faltava isso Este fubá nós encontramos em feirinhas, né? E aqui na nossa cidade, em Goiães Nós encontramos nos supermercados da cidade Bom, então agora com você Cacilda Coloque em uma panela A água O óleo E o sal E deixe ferver A água está fervendo, né? E adicione aos poucos O fubá de munho d'água E vá mexendo Até cozinhar Aí você deixa cozinhar Por cerca de 3 a 5 minutos Quando estiver cozido, né? Desligue Vire sobre uma bancada Enquanto está quente Coloque o ovo E vá mexendo Enquanto a massa está quente Para finalizar Colocamos o polvilho Peneirado, né? E o segredo é esse Mão na massa E a massa quente E a massa quente Porque aí tem que ir amassando Vai mexendo a massa Até ficar num ponto homogêneo A massa ainda está quentinha Pegamos um pano de prato úmido E colocamos por cima dela Para facilitar na hora de enrolar Outro segredo Para enrolar Tira uma certa quantidade Faça uma bolinha Ao redor Coloque um pouquinho de óleo Isso é porque quando for fritar O pastel não vai abrir Coloque o recheio O recheio ao gosto Com cebolinha Pimenta E feche o pastel Ele tem que ser fechado Artesanalmente Isso é o segredo Que a gente disse Da cozinha mineira Daquela cozinha bem artesanal Coloque agora os pastéis Para fritar Em gordura quente Quando o pastel começar a subir Na gordura Aí pode mexer Os pastéis já subiram Estão dourados Retire Coloque em uma toalha de papel Para escorrer E agora Coloque num prato Decorado Para abrir Mais o apetite Agora nós vamos ver A nota que a terça vai dar Porque ela vai degustar Neste momento Agora chegou o momento É esperado Estão aqui Terços deliciosos Pastéisinhos Para sua degustação Pastelzinho de angu Gente, agora eu aprendi a fazer Agora vamos ver o sabor Eu estou aqui sendo recebida Neste restaurante Alphaville Maravilhoso Referência de Goiães Pelo Adolfo E pela Cacilda Então vamos ver Qual é a nota, né? Experimenta aí Tchau Tchau Tchau